Paga o aluguel O que? Paga o aluguel Vá pagando o aluguel já! Eu não vejo nada A chave! Paga o aluguel Paga o aluguel Paga o aluguel A chave! Você tá tapando o frio! A chave! A chave! Paga o aluguel já! A chave! E ele também tá me tapando Então você vai ver chave! A chave! A chave! A chave! Paga o aluguel Vá pagando o aluguel já! Vá pagando o aluguel já! Paga o aluguel Paga o aluguel Paga o aluguel Tem mais! Não tem mais de nele coragem Pela aluguel Tem que ir por si no velório Vá pagando o aluguel já! Paga o aluguel Paga o aluguel Paga o aluguel A chave! Paga o aluguel Você tá tapando o frio! A chave! Paga o aluguel A chave! Paga o aluguel E ele também tá me tapando Paga o aluguel A chave! Então você vai ver chave! A chave! Paga o aluguel O que? Eu amo o que eu Eu amo o que eu Eu amo o que eu